Em todos os bairros de Três Lagoas não tem sequer uma pessoa que não reclama de infestação de pernilongos. E hoje pela manhã, conversei com o coordenador do setor de endemias, né, ele participando do RCN Notícias, e falou sobre esse assunto. Confira. O tempo seco, sem chuvas e aliado a temperaturas mais amenas, tem favorecido para a infestação de pernilongos. E tem muita gente reclamando porque não se passa o fumacê. O coordenador do setor de endemias explica porque estamos vivendo essa infestação. Essa infestação é dessa época, essa época está muito seco, não tem disponibilidade de água em todos os locais, como no período chuvoso. Então o que esse pernilong comum que está infestando as casas, ele faz? Ele procura local com água. Então ainda existe em Três Lagoas muitas fossas daquelas antigas com suspiro e o cano é de 100 milímetros, 200 milímetros. Então ele consegue entrar, esse pernilong comum se desenvolve em um ponto só. Ele coloca todos os seus ovos em um único local e aí quando é clode sai uma nuvem de pernilongos. E aí eles também precisam de sangue para maturação dos seus ovos, então eles invadem as residências. E isso tem acontecido em Três Lagoas como em outros locais. Neste período de inverno, muitos Três Lagoenses estão reclamando da quantidade de pernilongos que aparece, principalmente durante o período noturno. Além do zumbido irritante, a picada do inseto causa coceira e desconforto. A dica é manter o quintal limpo e fechar a casa no entardecer. O coordenador explica por que não se pode passar o fumo a ser e por que está faltando inseticida. Não, não é adequado, não é preconizado pelo Ministério da Saúde, nem pela Organização Mundial de Saúde. Então nós precisamos utilizar os indicadores para trabalhar com fumacê. Tem uma preconização que fala que nós só usamos ele em surto ou epidemia. Ou seja, quando você está já fora de controle, os casos das doenças, tanto dengue como chikungunya ou zika, e aí você tem uma arma de emergencial que você consegue diminuir a infestação, cortar a cadeia de transmissão e assim diminuir a transmissão da doença.